Visita pra você. Soberano? Seja qual for a minha sentença, estou pronto. Peço perdão por tê-lo desapontado. Eu nunca quis trair a sua confiança, mas confesso que agi como pai e não como um soldado. Você agiu certo, Ikeni. Eu deveria ter feito o mesmo. Enquanto você ainda tem seu filho, eu sofro a perda do meu. Bakken Muti? Sim, Soberano. Solte, Ikeni. O oficial agora é um homem livre. Obrigado. Muito obrigado. Posso mesmo contar com sua lealdade? Completamente. Eu juro total fidelidade ao Soberano. Hoje e sempre. Paddy, vai abraçar o seu filho. Coisa que eu nunca mais poderia fazer. Meu pai, até quando vai ficar preso naquele lugar? Eu não sei, filho. Mas tenho certeza de que logo estará com a gente. Está bem? Será que eu vou vender ele de comida para os crocodilos? Vai! Alguém aqui falou em crocodilos? Me diga! Porque eu vou acabar com essas feras de uma vez por todas. Mãe! Meu filho! Meu amor! Não acredito. Me cumprimentar por sua coragem, Ikeni. Ao enfrentar Ramsés, você salvou milhares de vidas. Tanto de crianças quanto de adultos. Fiz tudo isso sobretudo pensando em meu filho. Não importa. O que interessa é que você fez. Infelizmente, o reino se arrependeu ao tempo de salvar Menhotep. Orgulho e teimosia somados, Ikeni, podem custar muito caro. Não tenho dúvida. Rapazé, este palácio ficou vazio. Sei que ainda tem muita gente aqui, mas os que partiram deixaram esta sensação. É um vazio que vem de dentro e sai para fora, como dizia Simuti. Ikeni, eu fico feliz que o rei tenha refletido e te posto em liberdade. Cheguei a temer pela minha vida. E quero agradecer por terem ter cedido por mim. Eu fiz apenas o que achei correto. Um pai não merece morrer por querer o bem do próprio filho. E o senhor, como está com tudo isso? Ai, Ikeni, ainda não consegui aceitar a morte do meu neto. E é numa hora como essa que sinto muita falta de Simuti. Imagina se até eu sinto falta de Simuti e não gosta dele. E aí E aí E aí